...tão de visita do time do Paulinho Cobaiache, que repito, né, já aconteceu isso aqui outras vezes, chegou com muito bem recomendado do futebol do Maranhão e do futebol do Piauí, com belíssimas campanhas, e casou no time certo, porque teriam outras diretorias que em alguns momentos de queda de produção do Floresta, o Floresta perdeu três jogos na primeira fase, talvez tivesse fritado o Paulinho, talvez tivesse demitido o Paulinho Cobaiache depois do 4x0 fora do baile contra o próprio Ceará. O Floresta não é um Floresta, parece que entende mais ou menos qual é o tamanho dele, qual é a filosofia de trabalho, de aproveitar jogadores da base e bancar treinador. Bancou o Raimundinho durante muito tempo, foi até demitido, mas depois já está conseguindo um objetivo maior no passado, banca agora o Paulinho Cobaiache e olha, vai colher frutos, se vai ser agora no estadual, se vai ser na Série D, a gente torce muito para isso, porque é até mais importante, seria um time cearense a mais com calendário nacional, mas esses frutos de organização do Floresta serão colhidos, seja na revelação de jogadores, de uma venda maior no futuro, é muito legal o que está sendo feito por base do Floresta e isso aí significa que o Ceará precisa tomar muito cuidado, não é mais o time que tomou aquela sacola de 4x0, é uma equipe que evoluiu, que se encontrou no campeonato e que foi ganhando casca também. Eu sei que cada jogo é uma história, a gente já fala isso há muito tempo, mas o Floresta jogar próximo do que atuou contra o Fortaleza, ele vai dar muito trabalho para o Ceará. Eu repito, é uma outra situação, é um outro campeonato, né? O peso do jogo, o peso do jogo também. É que não é outro e aquela coisa. Mas o que o Floresta jogou? O Domingão prejudica o Ceará por conta de ser mais alto, o gramado não ser melhor e o Ceará são um time mais técnico, sim, mas também prejudica o Floresta que é um time que joga na base da velocidade. É claro que o time mais técnico sente mais, mas não é certeza que você vai levar essa vantagem de mano de campo jogando no campo ruim. Até mesmo essa última derrota do Ceará em estaduais que a gente estava lembrando do ano passado, contra o antigo Uniclín, que foi no Castelão. O primeiro jogo o Uniclín que mandou no PV com gramado ruim, o Ceará ganhou de 6x0. Então, muda o contexto do jogo, sim, sendo um jogo eliminatório. Mas a campanha do Floresta já é histórica, são apenas dois anos de um campeonato por séries da primeira divisão, e os dois chegando a cinco finais. E aquilo, o que ele tem a perder? Ele já se garantiu até na Série D do ano que vem, se ele não conseguir acessar esse ano, e já garantiu até o calendário nacional para a próxima temporada. É, o Floresta, para quem não está em conta... O Floresta é confundado nos anos 60 ainda, né? É, mas aí se profissionalizou, né? Amador, se profissionalizou, jogou dois anos de segunda divisão, ganhou o Fares Lopes antes de jogar o campeonato de séries da primeira divisão, é bom você frisar isso, acontecer isso com o Barbalho e com o Floresta. Só que o trabalho do Floresta é muito sólido. Mas, cedo ou mais tarde, vai aparecer uma grande revelação revelada pelo Floresta. O trabalho que a gente tem lá. Não tenho dúvida. Aquele cara que vai ser vendido por muita grana, ainda vai sair de lá.